E aí E aí E aí E aí E aí Sabes Ou O Algar E aí E aí Aí Xi E aí Matei outro, matei outro, matei dois, só tem mais um vivo eu acho, essa resolução é foda mano, sei pra que eu fui trocar mano, pra resolução de bandidinho virtual, 5x4, 3x2, essa é minha resolução caralho, automático, que a bala come, mel caiu, mel caiu, tem quantos aqui na Jojo?